O LTTB Esse é o LTTB, o tanque leve soviético de Tier 7. Muitos jogadores gostam dele. Ele tem sólida reputação, mas nem todos concordam. Agora é a hora da verdade sobre o LTTB. Qualquer tentativa de pilotar o LTTB como um tanque padrão resulta em fracasso e decepção. Ele dificilmente penetra a blindagem do inimigo e não resiste a ataques. Aqueles que tentam isso não entendem o que ele tem de interessante. E isso é normal. Afinal, o LTTB é um tanque incomum. É um batedor. É assim que o tanque normal entra em combate. E é assim que a batalha é jogada com o LTTB. Não há uma fórmula para os batedores. Não é um tipo de veículo. É uma função. Ele detecta os inimigos, destaca-os para a equipe aliada e os destrói quando pode. Um tanque pesado, um médio, uma AAP. Não importa. Eles têm um objetivo. Causar a maior quantidade de dano possível. Os batedores têm um objetivo diferente. Tanques como o LTTB podem chegar ao final de uma batalha sem disparar um tiro. Mas, ainda assim, se divertem. É importante que os batedores banquem os valentões com o inimigo, enfurecendo-os com sua presença. Os batedores são como mosquitos zumbindo no ouvido dos inimigos. Se eles relaxam e dormem, levam uma picada. Mesmo sendo pequenos, eles causam muitos problemas. Então, quais são os pontos fortes e fracos do LTTB? Não pesquise. Apenas tente adivinhar suas características. Ele é bom em comparação com outros do nível 7? Você pode pensar que ele é rápido, sua blindagem é fina e seu armamento é fraco. E agora vamos revelar tudo sobre o LTTB e compará-lo a tanques médios soviéticos do mesmo nível. Seu armamento é razoável. O canhão D10-85 penetra blindagem usando munição perfurante melhor do que qualquer arma de tanques médios soviéticos. Quanto ao dano por tiro, ele só perde para veículos como o Hobbitzer do KV-13 e o canhão de 107mm do A44. Sua blindagem é pior que a deles, mas supera a do T43. Sua durabilidade não é tão boa em comparação com os tanques médios. Ele aguenta um tiro a menos. Não faz sentido comparar sua velocidade e manobrabilidade. A velocidade do LTTB de 68 km por hora é incrível. Então, vamos resumir. É um tanque leve com blindagem comparável à de um tanque médio, com armamento superior e velocidade inalcançável. Sejamos honestos, esta é a descrição de um tanque devastador, mesmo sendo pilotado por um jogador inexperiente. Porém, há uma desvantagem. Seu nível de batalha. O LTTB nunca está no topo. Com sorte, seus oponentes são veículos de nível 8, mas são geralmente de nível 9 e 10. Isso é um pesadelo para veículos médios ou pesados de nível 7. Mas um batedor pode se sentir bem confortável. Isto porque sua missão é tornar a vida do inimigo um pesadelo. A emoção é ainda maior se o oponente é bem mais forte e há uma grande diferença entre o seu nível e a do seu alvo. Há várias jogadas que o LTTB pode utilizar. Primeiro, não, não é sua velocidade. Tanques leves têm boa camuflagem. O LTTB pode ir para um arbusto e ficar esperando ali, a 100 metros do inimigo. Você fica escondido enquanto os adversários estão explodindo tudo ao seu redor. A camuflagem é tão boa que você pode ficar invisível até que seus adversários simplesmente sejam detonados. É divertido assistir a isso em câmera lenta ao som de música clássica. O alcance e divisão de 390 metros não é o melhor dentre os tanques leves. O M41 Bulldog tem um alcance 10 metros maior. Com a ajuda de módulos, equipamentos e uma tripulação treinada, você pode aumentar o valor máximo ainda mais. Para quê? Você pode perguntar. Os mecanismos do jogo definem o limite do alcance e divisão em 445 metros. Sim, é verdade. Mas quando é muito alta, o tanque pode usar alguns truques. Aqui está o LTTB. Olhando para o campo. Consegue ver o BatChat? Não? Pode acreditar. Ele está ali. Não é o milagre da materialização. Ele foi avistado pelo LTTB melhorado. Isto porque seu alcance e divisão não é de 495 metros, mas 563. Quando este parâmetro foge do normal, a quantidade se torna qualidade. Você enxerga melhor na mesma distância. Por exemplo, você pode identificar um adversário camuflado. Portanto, o LTTB é muito bom em se esconder. Esta é uma tática de sucesso e fácil de aprender. Você só precisa conhecer dois locais em cada mapa e pronto. Sua equipe ficará agradecida. Há um fluxo constante de experiência e créditos por danos enquanto você descansa nos arbustos. Porém, este método tem uma desvantagem. É entediante. Se quiser ação de verdade, acelere. Seja um batedor ativo. O LTTB tem o mesmo valor de camuflagem tanto em movimento quanto imóvel. Em vez de ficar parado nos arbustos, você pode perseguir seus adversários com sucesso. Movimento, potência e velocidade. É isso que o LTTB tem. Sua velocidade chega até 68 km por hora. Ele pode aparecer em qualquer lugar. Como no jogo, acerte a mosca. Está aqui, lá, bem ali. Vamos realizar uma corrida para ilustrar isso melhor. Os melhores batedores vão lutar pelo título de tanque mais veloz. No desfiladeiro de Lakeville. Nas dunas de Sand River. E nas ruas de Rimmelsdorf. Quem será o vencedor? Quem será o mais veloz? Quem será detonado? Quem será o rei da estrada? Bem, é o RU 251. Duas vitórias após três rodadas. Parece que o LTTB não é o mais veloz em corridas. Sua velocidade máxima não é suficiente. No entanto, ele é considerado o melhor tanque para scout ativo. Será que ele merece esta reputação? Claro que sim. Na batalha, os batedores andam em zigue-zagues, indo de um lado para o outro, porque dirigir em linha reta não leva à vitória. Você é atingido em movimento. Em situações como esta, o RU 251 perde a velocidade e não consegue recuperá-la rapidamente. Então, ele está mais para batedor ativo. Isso não é um problema para o LTTB. Ele é o melhor em terrenos macios, dar partida rapidamente e subir ladeiras. Claro, sua taxa, potência e peso é superior a 30 cavalos por tonelada. Apenas alguns veículos têm valores mais elevados. Ele leva apenas 10 segundos para colocar o velocímetro no máximo. Isso vai atordoar os jogadores. Ao deslizar por entre cascos lentos três níveis superiores ao seu, você sentirá a adrenalina flor da pele. Você verá que eles tentam em vão girar seus cascos ou torres. O LTTB é considerado um bom batedor. Mas, embora seu canhão seja muito bom para seu nível, a munição perfurante de uma arma superior pode penetrar cerca de 170 milímetros de blindagem com um dano médio por tiro de 180. Não é suficiente para enfrentar os veículos de nível superior. É verdade. Se você visitar o site WOTR Replace, verá que a quantidade de dano causada pelo LTTB não supera outros tanques leves de nível 7. E o melhor resultado é um pouco mais de 5 mil. Geralmente, o maior dano é entre 3 mil a 4 mil. É triste, mas muitos jogadores não utilizam este veículo corretamente. Eles iniciam um clássico conflito lento com os adversários e não conseguem penetrá-los depois de várias tentativas. Não, não é assim que funciona. Mesmo com os baixos valores de penetração e dano por tiro, o canhão do LTTB tem uma série de vantagens que compensam. A primeira é o dano por minuto de 2.117. A segunda é a excelente estabilização do canhão em movimento. Veja o poder deste tanque quando se aproxima de um inimigo e começa a disparar nas laterais e traseira com a mira automática e recarga rápida. Este método é bom para quem está procurando briga. Os jogadores mais tranquilos podem agir de acordo com o seu temperamento e atirar por trás dos arbustos. O LTTB é um veículo furtivo. Você pode jogar às escondidas de 200 a 250 metros de distância e passar despercebido. Alguns jogadores, ao analisar a formação da equipe antes da batalha, excluem os batedores. Mas acreditam que eles não valem a pena. Bom, há uma razão por trás disso. A maioria dos tanques leves é destruída nos primeiros 5 minutos da batalha. No entanto, também existem razões para considerar este tanque um X, a variável misteriosa, que é cheia de surpresas. Se você já viu um LTTB causar mais danos do que seus aliados, sabe do que estou falando. Pode parecer incrível, mas um único tanque leve pode mudar o rumo da batalha. Se o LTTB estiver em Prochrafka, pode até mesmo definir a batalha. Se estiver no centro do mapa, levará um bom tempo até alguém ter coragem para correr pelo beco. Se ele subir a colina, o inimigo não vai nem chegar à vila. Apenas um LTTB escondido nos arbustos pode deter vários tanques pesados de nível 10. Esses caras ficam nervosos quando veem a lâmpada e rapidamente buscam um esconderijo. O lema dos batedores é pensar e agir de acordo com a situação e, quando estiver entediado, corra para o centro. A parte do centro foi uma brincadeira. É divertido, mas você não deve fazer isso. Não é recomendado. Você será detonado. E isso não é bom. E isso não é bom.